E aí rapaziada, estamos de volta a mais um vídeo do nosso Dream League Live Farmando e criando um time aqui, carta rara, pra poder jogar a Copa do Mundo Antes disso, a gente tá tentando, é o objetivo principal, chegar à primeira divisão E o último episódio, vocês viram que eu passei muita raiva Cara, impressionante, mano, várias e várias falhas do Rudiger Eu prometi que eu ia, mano, demitir ele Mas a galera comentou pedindo pra deixar e dar mais uma chance Eu tinha invertido ele com o Kim, mas não deu certo Então eu tô voltando, mas hoje, véi, é o seguinte Vamos ver o que acontece, porque sinceramente, se o Rudiger falhar um pouquinho Como ele falhou no último vídeo, eu vou pegar e vou demitir ele E eu não tô nem aí, mano A gente compra o primeiro zagueiro que aparecer e manda o Rudiger pra rua Vamos lá então, a gente tá numa série invicta aí de mais de 5 jogos Porém, são 4 empates seguidos Vamos encarar o adversário, detona aí o like Se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga no Instagram, no Geração Gamer 1, 3 e 4, meus outros canais Bora encarar esse adversário aí, que tem Messi 99, Cristiano Ronaldo 98 Tem bola ali, mano, vamos trabalhar ela suave Tem marcação chegando, tapa pro Emba O Mbappé acabou perdendo ali no meio Vai, Ralandinho, tenta na disputa Cara, suave, hein Com essa neve ali escorregando, os goleiros vão falhar A gente vai ter que arriscar alguns chutes de longe Volta lá no goleirão Aí não brinca, Courtois É balão pra frente, moleque Ralandinho já toca pro Emba Emba o Mbappé espera o Raland passar Tentou meter essa bola, não foi Neymar limpou pro Raland Vai bater pro goleiro Defendeu O nosso não pega O nosso não pega uma bola dessa Mas nem se pagar, velho Vem bola na área, vai Rudiger Ai, cara, segunda grande chance Vamos lá, Kim No esquema, garoto Já traz essa marcação e já vem Luka Modric olhou pra área Meteu essa pro Neymar No cantinho Bota o goleiro dele de novo, cara Tá pegando muito, né O nosso não faz isso Vem, Rudiger Vem, Rudiger Bota lá dentro de Peixinho Eu nunca critiquei o Rudiger Ele é demais, cara O Rudiger é fora das... Ai, Rudigão Vamos ver se na defesa... Ah, olha só Vai tomar o primeiro gol Já nas costas dele Opa Vamos lá Messi, Neymar Aliás, pro Ralandinho Botou ela no chão Pode cruzar Não tem ninguém Então trabalha Só vem Só vem Vai ameaçando ali Volta essa jogada Valverde O tapa no Modric Pode experimentar Do meio da rua Passa raspando Vai Ralandinho Vai Ralandinho Golaço Golaço 2x0 GG2 O Raland tá fora Fora de série, irmão Ele não brinca E aí vem pra cobrança Bateu pra fora Só tiro de meta Tá suave O time vai conquistando A primeira vitória Na terceira divisão Seguimos invictos, né Três empates E uma vitória por enquanto Mas o cara ainda acredita E a gente vai marcar Vai marcar forte Pra não dar sopa pro azar Aí vem Ralandinho Já abre aquela jogada bonita Pro... Ah, o Neymar Mano O Neymar tá me tirando Ele não domina essa bola, cara Impressionante Aí vai dar ruim Ele vai sair na cara do goleiro Perdeu 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 Defendeu o Alisson Alisson não, né Defendeu ali Foi o Courtois E vamos mexer no time Que o cara colocou pause Quem a gente mexe Não tem muitas opções, né Vou ser sincero com vocês Mas vamos meter o Toni Kroos Ali no De Bruyne Ah, vai Bota só um fôlego Melhorzinho E deixa ainda a alteração Do Benzema Caso o Haaland Comece a cansar demais Aqui tem escanteio Perigoso pra ele E vai bugar Caraca, mano Ele já trocou ali Vem bola fechada Tira a defesa Tira a Hakimi Rasga dali E olha só esse contra-ataque O som vem pra pegar Não consegue chegar a tempo Ele vai tentar o passe A gente marca E marca bem demais Vamos lá com o Benzema No lugar do Haaland Cara Vem bola perigosa E venenosa Venenosa Benzema ajudou a defesa Ah, tá tirando, né Time Ô, Time Cara Bizarro, hein Bizarro essa dividida O Courtois Falhando Falhando feio E o Rudiger Tava no lance, né Mas eu vou dar uma moral Pro Rudiger Que essa aqui Realmente tava difícil Vem bola pro Benzema Caraca Não deu, velho Volta o time Volta o time Rudigão Só vai Só vai, cara Marca suave Rudiger Boa Aí não Aí já passou Chuta pra longe Tira o perigo A gente tá sendo pressionado Benzema Consegue recuperar agora Abre essa jogada no som É pra fazer sonzinho Limpou Caiu Seguiu o lance Seguiu Caraca, mano Eu achei que ele ia marcar essa falta Ele não marcou, hein Não marcou A gente vem marcando agora Com a nossa defesa Aí bola na frente Benza Já deu tempo, Juizão Já deu tempo, mano O Juiz Caraca, velho Eu tô chutando a bola Ele tá expulsando o Kim Olha só, mano Eu tô pensando pra chutar Ele deu carrinho na bola Eu não acredito, mano Eu não acredito E a gente não tem alteração pra fazer Ele já meteu o goleiro ali Já botou o time inteiro Vem bola por cima Tirou o som Pode acabar Não vai acabar Enquanto o cara não fizer o gol O Juiz não acaba É ridículo, velho É ridículo esse juiz Ah, se a FTG não consertar isso, mano Sem noção, velho Já tá com 15 minutos de acréscimo E agora Agora acaba A hora que a gente ia fazer o gol, mano Ainda bem que não fez falta E que eu ia ficar pistola demais O problema, ó Ó o Rudiger Esse rei de mil Foi eleito o craque do jogo E agora, rapaziada O problema maior que a gente tem É substituir o som O Kim, aliás Manos, eu vou botar o Theo Hernandes Eu vou botar o Hakim ali Ah, é o que tem pra hoje Eu vou improvisar o som O som joga bem aí Ele é ambidestro Vai ser o nosso lateral Pra esse jogo E outra mexida Que eu vou fazer no time, mano E é Dar mais uma chance Pro Alisson Corto o A Falhou de novo Falhou no último vídeo Vamos botar o Alisson E se o Alisson falhar também Aí a gente vai dar uma chance Pro Ederson Que ele também merece Adversário jogando Com um atacante Mas uma formação Bem ofensiva, né Ó O Messi de um lado Haaland o outro Benzema mais centralizado Só bora, hein Só vamos Rema, rema time Pra buscar mais uma vitória Aí tem lançamentinho Básico pro Haaland Na trave Na saída de bola Gente, mano Tem o time Pro lançamento E ele tá vindo pra área No cruzamento O Rudiger Passou dele O De Bruyne corta Mbappé fica com ela O Haaland tá passando Dispara a Haalandinho Não, 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 não Muito forte Mbappé Pressiona Ih, a nossa Theo Hernandes Aí com Neizinho Neizinho da maldade Pode bater Cruzado Mandou Nas mãos do Courtois Valverde Toma a frente Ah, não Tá de sacanagem, mano Tá de sacanagem O Haaland Passou na frente, mano Era só mudar a seta Ali pro Rudiger Dei mole Dei mole, cara A culpa foi minha Realmente nesse lance Vamos lá, Rudigão Ele tá melhor hoje, né O cara tá sabendo Que pode ser demitido Tá jogando muito E esse chutão ali Esse chutão Esse chutão Esse chutão Vai Pênalti e expulsão Não foi pênalti E não foi expulso Caraca Não foi expulso, mano Que roubo Que assalto Como que não expulsou o cara Que me fez uma Para, mano Aí Aí não tem noção Aí Aí, sinceramente A gente ia fazer o gol Não foi pênalti E ainda não deu vermelho Era o último Nem goleiro tinha mais, rapaziada Nem goleiro Ah, mano Ah, mano Ô Arbitragem Aí vocês me pegam, né Véi Aí é sacanagem Vamos lá, De Bruyne Já levanta essa Para o Neizinho Acelerou Ai Não dá falta Não deu Ele não expulsou Aquela hora Ele vai dar falta agora De jeito nenhum Cara Que arbitragem Grotesca, mano Sinceramente Sinceramente Tem bola Chegando para o Mbappé Vamos, Mbappé Vamos, Mbappé Agora não vai não Agora bate Ah Caraca Caraca, mano O goleiro dele nem rebote Mas nem rebote o goleiro dá O maior assalto que eu já vi, mano Que a gente sofreu, né Teve um que a gente foi beneficiado Naquele impedimento De outro vídeo atrás Mas, sinceramente Não ter expulsado o cara E não deu pênalti Para mim foi dentro da área Mas aí tá Ele interpreta que não Mas não deu pênalti, mano Não expulsou Era o último jogador, cara Sinceramente Vamos lá Vamos tentar Vamos acreditar, velho Vamos acreditar Agora é bater para frente E ver o que acontece Aí o Haaland Já viu o Neymar Excelente Bola para o Neizinho Agora não é possível, velho Agora não é possível Vai, Neymar Para fora, Neymar Do céu O cara tá O cara tá me zoando ainda Ah, mano Aí complicou O cara já tá tirando onda Ele tá rindo Uma beça, né Com essa arbitragem ainda Vamos lá, Teo Hernandes Volta para o Alisson Alisson Alisson, Alisson Eu te dou uma chance Tu não pega essa bola Cara, totalmente Dava para ele chegar Dava para chegar Inteiraço nela Aí tem um escanteio Para ele Vai acabar o jogo A gente tira Tem um contra-ataque Só sobrou ali O Rafael Leão Para jogar, cara Só que não chegou A tempo E vai, né Assalto, mano Sinceramente O que a gente Foi roubado Nesse jogo Não tá escrito, mano Muito Mas muito roubado O Juizão vai apitar E o final da partida Benzema Não alcança Fim de jogo Que roubo, cara Aquela não expulsão E o pênalti não marcado O goleiro dele ainda Sendo eleito Crack do jogo Vamos lá, hein Adversário de agora Tem É, só uma derrota Nas últimas Cinco partidas Tá que nem a gente Vamos lá, mano Vamos lá Vamos ver se hoje A gente não passa raiva Nesse jogo Pelo menos Ele vai voltar Vai bater Essa pra frente O cara gosta de jogar Já nos lançamentos Ali E a gente Tira ali De qualquer jeito Que a marcação Tava em cima Mbappé dominando Botando na frente Pro Ralandinho Na velocidade Vai pra cima deles Ralandinho Só ameaça Boa, garoto Agora Olhou Caprichou É pro Modric Vai, vai, vai Ah, velho Caraca Tentou puxar a bola ali Não deu tempo Ele desmarcou E tem bola do Modric Pro Neizinho Que não domina Bola lançada Olha onde tá o Rudiger, mano O Rudiger dando uma de atacante Tu tá maluco Boa bola dele pro Neymar Vai empuxar o cruzamento Não passou ali Mas a gente tem escanteio E a bola pro Raland Vai Ralandinho É caixa É gol do GG2 Erling Raland Aquela testada firme Aquela testada forte No cantinho Já mandou Ralandinho Escorando pro Emba Pra ter espaço aqui A gente agradece Capricha Emba A P Parou Mandou pro Neymar De cabeça Pra fora E vamos tomando Vamos ganhando Na velocidade do Raland É agora É agora É agora É agora Ralandinho É caixa É gol do GG2 Gol de Raland Botando na frente E metendo bola na rede E tem o tapa ali pro Vini correr A bola é na moral É boa demais Vem o Raland chegando Fechando Pra fazer o terceiro Caramba O Ralandinho Ainda bem que não vai fazer falta Mas mano Não pode perder um gol desse Não pode GG2 conquistando duas vitórias E uma derrota Num assalto Mano A gente foi muito roubado Cara Não ter expulsado aquele cara E não ter dado o pênalti Pra mim foi dentro da área Ele não deu Aquilo foi gritante Mas fim de papo A gente vence mais uma Na terceira divisão E manos Olha só as contas Que a gente tem que fazer Faltando 12 pontos 4 jogos 12 pontos A gente pode fazer ainda 21 E conquistar ali O acesso A gente ainda pode até Empatar um jogo E vencer 3 Pra gente conseguir subir Ou pelo menos 5 pontos Pra evitar o rebaixamento Fomos roubados Mas isso é coisa que acontece Né Próximo episódio Tem muito mais Vamos monitorando ali Os jogadores raros Não tem nenhum Hoje que apareceu Que vale a pena Valeu rapaziada Deixa o like Se assistiu até aqui Comente Eu assistir até o final Pra ganhar um coraçãozinho Tamo junto é nóis E até mais Tchau Tchau Tchau